Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu já venho mostrar pra vocês mais comprinhas de R$1 Eu fui em R$2,01 aqui na minha cidade Tem R$2,01, mas assim, super grandão Tem bastante coisa É uma loja assim, são lojas assim, bem grandes Com bastante ofertas, preços ótimos Então, antes de ir ao mercado, eu passo nessas duas lojas Faço a minha comprinha e depois o que sobra pro mercado Vou e compro no mercado Dessa vez eu gastei R$90,00 Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá com R$90,00 Tinha parado de vir lá na loja esse biscoito de polvilho Eu já tinha, acho que umas duas semanas que não estava vindo esse biscoito E eu falei, ai, 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 só falta não vir mais Mas ainda bem, essa semana chegou E até perguntei várias vezes pra moça lá E hoje ela me falou, nossa, chegou o biscoito do ursinho Falei, esse biscoito aqui, gente, é R$1,00 Um pacotinho desse, um pouquinho maior no mercado Que seja o dobro Eu pago R$4,90 R$4,80 Então, esse pacotinho aqui Até se fosse dois pacotinhos desse por R$2,00, né Que é a mesma quantia de um no mercado Eu ganho o dobro E é muito gostoso Esse biscoito aqui, Panda, gente É muito gostosinho Todo mundo gosta aqui em casa Então, comprei seis Essas mandioquinhas chips aqui são maravilhosas também Todo mundo gosta aqui em casa Então, eu comprei cinco, deixa eu ver Dois, quatro, cinco Isso, comprei cinco dessas Comprei quatro paçoquinhas É, paçoquinhas não, gente Comprei quatro pipoquinhas Comprei uma pipoca dessa daqui Pra estourar Que é da Paulista Eu amo essa pipoca Comprei também Molho Fugini Lá é R$1,14, R$1,15 Uma coisa assim É bem mais barato do que no mercado Bem não, gente Acho que quase uns R$0,40, R$0,50 Mas já é mais barato Esse dueto aqui Também eu paguei R$1,49 Esse Fugini Mostarda Eu paguei um Se não me lembro Se não me engano Acho que R$1,20 e pouco Uma coisa assim Esse molho aqui da Enns É muito boa essa marca Eu nunca tinha comprado um molho de tomate Eu comprei maionese, ketchup Estava R$1,49 Também achei um preço bem bacana Comprei esse algodãozinho aqui Olha, é tipo um algodãozinho Mas é tipo um papelzinho Mas é aqueles algodãozinhos Algodão pra tirar maquiagem Essas coisas Esse algodão aqui Eu paguei R$1,25 Comprei essa maizena R$3,99 Não estava tão baratinho Mas fiquei com medo de esquecer no mercado E lá já peguei Comprei também torrone Esse torrone R$1,00 O Charge R$1,00 O Choquito R$1,00 O Charge também R$1,00 Essa azeitona também R$1,00 Comprei dois pacotinhos Porque eu ainda tenho Comprei mais um molhinho da Enns Comprei ketchup Que esse foi R$2,00 e alguma coisa Acho que foi R$2,30 R$2,40 Comprei esse livrinho aqui Do Nascimento de Jesus Pra pintar Gosto de ter sempre em casa Super bonitinho Esse R$1,00 também Comprei também Esse papel higiênico do Eto Essa marca é muito boa O papel higiênico é muito bom E lá estava oito Oito rolinhos por R$9,90 Por R$10,00, né? Quase R$10,00 Então vale muito a pena Porque no mercado eu pago de quatro Cinco e pouco R$6,00 Então valeu super a pena Comprei lá também Comprei também esse álcool aqui Que lá eu pago R$3,00 Não dá pra ver direito, né gente? Mas é R$3,00 E comprei Lá no mercado Esse aqui na minha região Aqui na minha cidade É quatro Quatro e pouquinho A cada litro de álcool deste Comprei um IP De coco Com sabão detergente Lá estava R$1,50 Acho que é R$1,50 Uma coisa assim No mercado é R$1,70 R$1,80 Então estava um pouquinho mais barato Peguei lá Peguei Triex Água sanitária R$1,00 E esse eu não lembro direito Será R$1,30 R$1,40 Gente, não lembro direito Esse limpo alumínio Eu paguei R$2,00 Então comprei esse Comprei esse E esse Comprei três Que é da Triex também Eu gosto bastante dessa marca Comprei esse sabão em pó urca Eu nunca usei Mas deve ser um sabão em pó Assim que não deve ser tão fortinho Não é tão bom Não sei Não conheço Mas comprei ele Porque eu tenho um pouco ainda do outro Então esse daqui Vai ser mais para pano de chão Essas coisas Vamos ver Se ele for bom Aí eu falo para vocês E comprei Gente, semana passada Eu já tinha comprado refrigerante Essa semana eu comprei de novo Eu não posso, gente Eu não posso Ai, senhor E eu comprei Sprite Que a gente ama também Sprite aqui em casa Não estava baratinho Estava R$2,30 R$2,40 Cada uma Mas eu peguei Peguei seis lá E por último, gente Comprei esta tábua aqui Eu achei ela muito bonita Tábua de madeira Tem muita gente que não gosta De tábua de madeira Eu uso até ficar feinha Ficou feinha Eu jogo fora E a minha tábua de coisas salgadas Assim Tá bem feinha Tá bem É de plástico Essa que eu tenho Mas tá bem assim Entregadinha Então eu vou trocar por essa E... Porque eu tenho a tábua De coisas salgadas E tábua de doce De cortar Frutas e tudo mais Então a de salgada Tá de coisas salgadas Assim, de carne Essas coisas Tá muito feia Então eu comprei essa Por R$11 Eu achei barato Porque é uma tábua grande Gente, ó Tábua bem grande Por R$11 De madeira mesmo Olha Madeira pura Então eu peguei ela lá Por R$11 Achei o preço bem bacana também Eu estava guardando as coisas Gente Esqueci Deixei na mesa Lá da sala de jantar A água com gás Que eu comprei lá Que eu compro toda semana Doze agunhas com gás E essa é da marca Leve Uma água muito gostosa E estava um real também Doze saíram Saiu por R$12 Isso aí, gente E esse foi o meu vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Vim aqui mostrar pra vocês Pra quem tem lojinhas assim Perto da casa de vocês Aí na cidade de vocês Dá uma entradinha Geralmente tem muitas coisas boas lá E a gente acaba economizando Muito nessas lojinhas Um beijão pra vocês Fiquem com Deus Ative o sininho aí Pra receberem as notificações Dos vídeos Clique em gostei Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau